Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Red Dead Redemption 2 para mais um episódio da nossa série. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série até aqui, deixando o like, deixando um comentário, ok? E pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreve aí e ative o sininho para sempre que sair vídeos novos você receber as notificações, beleza? 75% das pessoas que acompanham o canal ainda não são inscritos, galera. Se inscreve aí e ative as notificações, galera. Você só tem a ganhar. Demorou? E vamos que vamos, galera. É o seguinte, quem assistiu o último episódio até o fim, né? Viu que no último episódio, galera, eu disse a vocês que tinha um pedacinho aqui no deserto que a gente não tinha explorado. Nos dois últimos episódios, a gente explorou o deserto praticamente todo. Pra quem não assistiu, clica nos cards que estão aparecendo aqui em cima em sequência, beleza? Que vocês vão conferir que aconteceu muita coisa, muita coisa, teve muita coisa aqui no deserto, muita treta, ok? Muita ação, ok? E foi bem legal. Então dá uma conferida lá. E no finalzinho do último episódio, eu disse a vocês que tinha um pedacinho, que sobrou um pedacinho que a gente não tinha explorado, ok? E era justamente esse pedacinho aqui, galera, ó. Onde a gente vai tá indo agora, ok? Ah, RD, mas tá explorado aqui no mapa, tá aberto, tá mostrando que você já foi. Exatamente, galera. Eu fui inventar de vir aqui nessa área em off, porque tipo assim, eu imaginei que não tivesse nada, ok? Porque era um pedacinho minúsculo, 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 galera. E rapaziada, acreditem se quiser, eu descobri mais um acampamento dos Deolobos, galera. Mais um acampamento dos Deolobos. Mano, a quantidade de Deolobos que tem nesse deserto, galera, não é brincadeira, mano. Parece que o deserto, tipo, é todo deles, galera. O deserto é todo deles, entendeu? Parece que o deserto é dos Deolobos, eles que são donos do deserto e tipo, já era, ok? Porém, não é assim, ok? Não é assim que a banda toca. Ó, a cobra, a cobra, a cobra. Calma, dourado. Não vai me jogar no chão igual no último episódio, não. Que você me jogou no chão e me deixou cara a cara com a sua arana. É, galera. Se depender desse cavalo corajoso aqui pra me sobreviver, eu tô no sal, viu? Ó, um cara passando aí. Bom dia. Vamos passar aqui, galera. E vamos em direção a esse acampamento dos Deolobos, beleza? Pra gente tá acabando com ele. Galera, no episódio de hoje, eu pretendo já começar a fazer as missões secundárias, ok? Então, depois que eu atacar esse acampamento dos Deolobos aqui, eu já vou tá partindo lá pra região que a gente mais conhece aqui no jogo, ok? É bem provável de eu ir lá pra Saint-Denis, certo? Pra gente tá começando a fazer missões secundárias lá em Saint-Denis, galera. Eu sei que tem muita missão secundária em Valentine, ok? Se fosse olhar a ordem, era pra eu tá começando a fazer as missões secundárias em Valentine, galera. Porém, eu vou começar por Saint-Denis, beleza? É um cavalo ali, galera. Parece aquele Nopota azulado que a gente domou no episódio passado e perdemos ele, né, galera? Eu domei um outro cavalo aqui, galera, em off também. Foi até o que eu usei pra tirar thumbnail do episódio passado, ok? E ele tá perdido aí no deserto, mano. Depois eu vou atrás dele. É um Panty Horse americano, galera. Agora onde, galera? Eu acho que fica atrás dessas pedras aqui, galera. Mano, tem um trem parado lá no fundo, galera. Quem assistiu o último episódio e viu que os Deolobos estavam roubando um trem, ok? E eu coloquei eles no lugarzinho deles, ok? Olha aqui, galera. Olha como que a área já ficou. Olha que já tem uma nossa cara aqui, galera. E eu tô viajando na maionese, mano. Tô vindo aqui, panguando na missão, galera. Deixa eu vir aqui, ó. Eu nem sei qual arma que tá aqui pra gente tacar rápido. Tá pistola, galera. Essa pistolinha fez história no último episódio, hein? Galera, olha aqui. Aqui é o acampamento dos Deolobos, galera. Esse daqui é o acampamento dos Deolobos que a gente não tinha vindo nele, ok? Mano, é muito Deolobo que tem no deserto, velho. Os caras praticamente, tipo, controlam todo o deserto. Tem um cara... Que isso, mano? Eu só tô observando ainda. Não era pra gente começar a treta agora não, Dourado. Fica aí, Dourado. Fica aí, Dourado. Não era pra gente começar a confusão agora. Cadê eles? Eles vão avançar, galera. Eles vão avançar. Começaram a atirar em mim, galera. Oi, ei, ei. De onde, de onde? Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Opa. Dá cara aí, dá cara, dá cara, dá cara. Dá cara, dá cara. Aquele ali já era, galera. Essa pistola é muito boa, galera. Eu tô evitando usar os olhos de águia, tá, galera? Mas aí eu tenho que acertar os tiros, né? Tirou o chapéu? Perdeu a cabeça agora. A pistola dá oito tiros. Eu dou três tiros e já recarrego. Ali, galera. Toma. Lá embaixo, ó. Aqui lá explode, não explode, não. Aqui lá é dinamite. É, pelo jeito não quer explodir, não. Tem mais aqui. Nossa, galera. Ali atrás da caixa. Dá cara aí, parceiro. Ele perdeu o chapéu. Beleza. Ok, galera. Eu tenho que comprar munição de pistola, galera. Tô ficando sem. Cadê? Cadê? Por aqui tem, galera. Lá no fundo, galera. Lá no fundo. Nossa, aquele tiro não pegou. Esse tiro não pegou. Essa mira é muito ruim, galera. Tá longe. Nossa. Os caras tão aqui e eu tentando atirar no que estão lá embaixo. Tinha que ter trago a minha escopeta, né? Nossa, mano. Tô ficando cercado, galera. Tô ficando cercado. Vai dar ruim aqui pra mim. Deixa eu pegar a cobertura atrás dessa casinha aqui. Calmou. Opa, tomei. Cadê? Cadê? Se eu ficar de cara, de peito aberto assim, vai dar ruim pra mim, ué? Aquilo ali é um cara? Não. Calma, galera. Na calma. A música, a música. Tomou. Cai, não. Não cai, não. Se não tem as manhas, não entra, não. Sem a instrução de um profissional. Cadê? 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 Ali, ó. Toma. Só pra aprender a ficar garoto. Na testa. Sai aí, John. Tem aqui, galera. Tem gente aqui pertinho, mano. Chega aí. Opa. Tem cobra aqui, galera. Eu queria pegar minha escopeta, mano. Pra pegar esses que estão aqui perto. Porém, o dourado tá muito lá pra baixo. Vem, dourado. Vem, dourado. Olha essa tempestade, galera. Mano do céu. Tiroteio no meio da tempestade de areia. Se eu tirar no meu cavalo, o negócio vai ficar feio, hein. Me dá minha escopeta aí, dourado. Rapidinho, rapidinho. Vamos pegar aqui, galera. A nossa escopeta. Pra gente trocar tiro com eles de 12, de 12. Beleza. Dourado. Fica aí, tá dourado. Olha isso, galera. Tempestade de areia. Ah, não, mano. Esse tiroteio aqui. Insano. Nossa, lá no fundo. Porque ele lá tomou. Mesmo que tá longe, ele tomou. Só que não morreu. Não morreu. Não morreu, não morreu. Nossa, galera. Tocar tiro de longe de escopeta é burrice, né, mano? Aquele ali eu vou ter que matar ele na pistola, galera. Cadê ele? Eu nem consigo ver ele. Nossa, mano. Tá difícil ver. Tem um cara aqui embaixo, galera. Nossa, tem mais de dois lá no fundo, galera. Deixa eu pegar esses dois aqui de baixo. O que que eles estão? Doido pra tomar um tiro de escopeta. Cadê eles? Eles estão pra cá já? Oxe, os caras estão em cima. Os caras me rodearam. Oxe, galera. Cadê os caras, mano? Galera, tá bugado, galera. Ô, meu Deus do céu. Se não for bugado, não é Red Dead. Aquele ali tomou. Tá mostrando que tem cara aqui, galera. Mas não tem ninguém, mano. Se não for bugado, não é Red Dead. Lá em cima lá, ó. Descendo, galera. Sai daí, dourado. Sai do meio deles. Sai do meio deles. Tomou. Tem mais, galera. Tem mais vindo. Tem mais vindo. Os que estão se mexendo, eu acho que não estão bugados não, galera. Porém, era pra ataque esses caras. E eles não estão. Olha isso, galera. Tá mostrando que tem inimigo aqui, ó. Mas, na verdade, não tem. Meu amigo. Eu acho que eu comprei o meu Red Dead, galera. Foi na Shopee, cara. Pensa no jogo bugado. Quem acompanhou a série do início ao fim, tá ligado? Olha isso, galera. Tá mostrando que tem inimigos aqui, ó. Tem tiros vindo não sei de onde. Lá de baixo. Porém, eu não tô vendo também quem é que tá atirando, não. Lá do fundo, galera. Lá do fundo, lá do fundo. Lá do fundo ali eu vou ter que avançar. A temperatura de areia até passou um pouquinho. Nossa, mano. Calmou. Vamos na calma. Vamos na calma. Vamos na calma. Ah, se você deixar... Olha ali, galera. Ali, mano. Nossa, tem mais de dois ali. Nossa, galera. E aqui eles têm visão completa de mim. Nossa, aquele ali não tomou? Tomou. Agora ele tomou. Cadê? Cadê? Não consigo ver, galera. Lá, ó. Ele tá ali naquele meio ali, ó. Calda a escada. Calda a escada. Tomou. Um tomou. Tem outro. Tomou também. Nossa, na testa, hein. O que é isso, dourado? Sai vazado daqui. Ali, galera. Eu disse que aquilo ali explodia. Cadê o outro? Lá no fundo. Tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando. Tô tomando, galera. O cavalo tá assustado. Eu não sei o que ele tá fazendo aqui. Beleza. Tomou. Agora é pra cá, galera. Aqui, ó. Aqui, galera. Saindo da mina. Ah, então não tá bugado não, galera. Eles tão aí dentro da mina, galera. Não, não é isso que eu quero, não. Eu quero a escopeta. Cadê a escopeta? Cadê minha escopeta? Não, não quero faca, gente. Eu quero minha escopeta. Galera, tá difícil pegar a escopeta aqui, galera. Galera, eu acho que não tava bugado. Eu acho que eles tavam aí dentro da mina. Toma. Acho não. Eles tão dentro da mina. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. O Dorado tá vindo a minha cola. Aqui. Calmou. Galera do céu. Opa. Calma. Explode dinamite. Tem mais, galera. Tem mais aqui dentro. Toma. Caiu? Levanta. Ixi, perdeu a perna, tadinho. Ô, dozinha dele. Perdeu a perna. Ô, tadinho. Opa, ó o cara aqui, mano. Errou. Lá no fundo. Tinha lá no fundo, galera. Acho que dentro da mina aqui foram todos, galera. Mano, eu achei que tava bugado, mas não estava bugado. Eu não sabia da existência dessa mina aqui, galera. Show. Vou salvar meu Red Dead dessa vez. Tadinho, perdeu a perna, coitadinho. Será que vão me cercar aqui agora na saída? Não enxergo nada. Ali, ó. Tomou de raspão, não tomou? Levanta. Levanta de novo. Perdeu a perna, né? Aqui. Nossa. Tomou na barriga, tadinho dele. E aí, meu brother? Nossa, galera. De onde? De onde? De onde? Tá em cima. Tá em cima de mim, galera. Tá aqui em cima aqui, ó. Aqui, ó. Caiu. Tem mais pra cá, galera. Acho que tem mais um. Galera, esse acampamento aqui deu... Não é que deu trabalho, mas foi mais agitado que os outros, tá? Daqui foi o cara que atirou em mim primeiro. Eu acho que você tem que esfriar a cabeça, meu parceiro. O problema é que você perdeu a cabeça. Galera do céu. Esse acampamento aqui, diferente dos outros, ele teve mais ação, entendeu? Teve muito mais ação nesse acampamento aqui. Aquela tempestade de areia deixou tudo mais legal, rapaziada. Vamos saquear esse bobão aqui, ok? E será que vai ter alguma coisa aqui pra gente, tipo... Nossa, John, o que é isso que tá arrumando a sua vida, meu querido? Não é pra você subir aí, não? Será que vai ter alguma coisa aqui, galera? Tipo, pra gente tá pegando de valor igual teve nos outros acampamentos? Não sei, hein, galera. Vamos saquear eles aqui. E se a gente encontrar, a gente já pega. Já saqueei todo mundo que tava pra aquele outro lado, galera. Vamos saquear aqui, ok? E até então não encontrei nada, nada, nenhum, tipo, local que pudesse ter algo de valor. Esse daqui eu não tô conseguindo saquear, galera. Ah, tá, eu saquei foi ele. Agora tem que saquear esse daqui. Tipo, algum local, sabe? Tipo, uma casa, um esconderijo, entendeu? Uma base que tivesse dinheiro escondido. Até agora eu não encontrei. Porém, agora que eu vim pra esse lado aqui, ok? E aparentemente aqui também não tem, galera. Aqui também não tem, beleza? Então, esse acampamento aqui também não tinha nada demais, galera. Essa base aqui dos Deolobos. Vamos vir no andar de cima. Quem sabe no andar de cima tem alguma coisa, ok? Mas se não, a gente já acabou com eles aqui. A gente pega e vai lá pra Sendenis, beleza? Opa! Agora vocês falaram minha língua, Deolobos. Olha aqui, galera. Vamos pegar o dinheiro, galera. Pegou tudo já de uma vez? 50 dólares. Vamos pegar mais, galera. Mais 50 dólares, galera. Vamos pegar mais. Mais 50 dólares. E mais 50 dólares, galera. Cigarro de primeira eu também nem quero, beleza? Tava aqui, galera. Tava aqui o dinheiro que a gente tava procurando. Que normalmente tem. Vamos vasculhar esse guarda-roupa deles aqui. Pra ver se a gente consegue alguma coisa. Vamos vasculhar o armário, galera. Agora. Não tem nada no armário, galera. Tem algumas coisas aqui. Biotônico. Porém, eu não consigo pegar, beleza? Vamos vasculhar aqui a gaveta da escrivania. Beleza? Aqui, então, era o escritório dos Deolobos, galera. Nessa parte aqui. Tipo, nessa parte do acampamento, no caso, né? Deve que era o escritório deles. Abre essa. Nossa, mano. Que monte de gaveta que tem nessa escrivania. Dá até preguiça de vasculhar tudo, galera. Sete gavetas, mano. Sete gavetas. E todas elas vazias, vazias, vazias. Enfim, galera. Acabamos com os Deolobos, ok? Não tem mais nada aqui nessa área, beleza? E eu não sei se tem mais muita coisa no deserto, ok, galera? Pra esse rumo aqui, galera. Como eu disse a vocês que eu descobri isso aqui em off. Porém, eu não ataquei. Porque eu ia voltar aqui na hora que eu estivesse gravando o vídeo, ok? Aqui pra cima. Eu passei aqui pra cima, ok? Pra ver se, tipo, não tinha mais nada lá pro fundo. Só que eu acho que é o final mesmo aqui do deserto. Não tem mais nada, beleza? Porém, tinha aparecido um evento aleatório. Agora eu nem cheguei a ver que evento aleatório era esse, ok? Porque eu saí vazado. Tipo, se fosse pra mim ver o evento aleatório, eu ia ver em vídeo. Porém, agora eu nem sei onde era, galera. Eu não sei nenhum cotô. Muito menos pra um covô, galera. Mas vamos dar uma olhadinha pra esse lado aqui. Se aparecer de novo, eu vou mostrar a vocês. E vou ver, na verdade, junto com vocês, o que que é. Do que que se trata, galera. Se não, a gente já vai partir lá pra cidade de Saint-Denis, beleza? Pra gente estar dando início aí a uma nova missão secundária, beleza? Galera, chegamos em Saint-Denis, beleza? Porém, antes da gente estar partindo pra gente estar fazendo a nossa missão, né, galera? Eu vou estar vindo aqui no salão pra gente estar comendo um pouquinho, né, galera? Depois de ficar tantos dias aí no deserto, né, mano? Explorando daquele jeito. A gente está com fome, né? Nosso querido John está com fome. Vamos comer uma costela aí pra gente restaurar as nossas bases de saúde, de fôlego, ok? E agora sim, a gente pode estar indo pra gente estar fazendo a nossa missão secundária, beleza? Estamos ali, ó, com a barra de vida cheia, ok? A base também. Então, agora sim, a gente pode estar indo fazer a nossa missão, galera. Eu só não sei ao certo pra qual lado fica o lago, galera. Tem uma missão que fica em um lago aqui, ok? Direto ela aparecia pra mim, galera. Direto, 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 ok? Porém, eu não tenho certeza pra qual lado fica. Eu acho que é por aqui, galera. Eu creio que tem um lago nessa direção aqui. E é por aqui que fica a missão, mano. Tem bastante tempo que eu não volto, que eu não venho aqui em Saint-Denis. Então, eu não sei ao certo. Mas eu acho que é aqui mesmo, galera. Depois desses muros aqui, tem uma missão secundária. E é ela que a gente vai estar fazendo hoje, mano. Deixa eu ver se a gente consegue atravessar esse portão aqui, galera. Olha lá, ó. E o cara tá bravo, hein, galera. Dá pra ver que ele tá bravo. Eu acho que o nome dessa missão é o Garoto Elétrico, galera. Ou um Garoto Elétrico. Algo desse tipo, ok? Vamos cumprimentar esse cara aqui. E vamos estar dando início a essa missão secundária, galera. Fantástico. Você, americans, não é nada mais chistas e traitors e slippery-tongued bullsuckers. Ah, eu concordo. Acredito. Aqui, me, por favor. Eu vou para o trabalho com a brilhantez. Não tem problema, Marco. Você é o grande genio, então, nós vamos ter a polícia. Dizem, obrigado, Marco. Obrigado. Oh, obrigado. O que você é? A europeu alquilhador? Não, eu sou um f***ing geniús com a pôr de ar. Como eu digo. Alquilhador. Olá! Eu se vejo como eu deveria divertir as crianças? Não. Não, ele diz. Não. Eu sou o senhor da humanidade, Babi. Sim. Você conhece ele. Professor Marco Dragic. O que o Silvertongue americano betraya e não paga o dinheiro. Sim, ele é total de s***, mano. Ok. O que é a toy? Não é a toy, big nuts. É a demonstração do meu genio. O meu pensamento sobre a base de vida. Ah, a toy boat? Sim, é a toy boat que eu posso poderá-lo remontamente usando a energia e coisas que eu não posso ver. Oh, bom para você. Waves eu não posso ver. E ainda os investidores não vão vir. Só um par de velas e um moron. Mulheres, por favor. Mulheres! Mulheres! Enchanté! Olá, senhor! Ok. Como estão os filhos? Bom, bom, bom. Ok, meus amigos, vocês estão precisando observar a história. A demonstração do meu infinito inscrito. Todos nós, nós sentimos oldos. Você... você é oldos. Mas talvez eu posso fazer você imortal. Usando as vozes, você não pode ver. Eu vou poderá-lo... Você é um garotinho fraud. E esse bafoão, vestido como um bafoão, é um estúlio. Eu assisti eles conspire, vocês morons. Eu nunca conheci esse bafoão antes de dois minutos atrás. Isso é certo? Que parte? Então, professor, show us o seu magico-tobo. Só que essa vez, eu deixo o bafoão controlá-lo. Veja se há algum negócio de negócio. Isso não tem nada a ver com mim. Vem, por favor, por favor. É fácil. Qualquer morrão pode fazer isso. E eu vou provar isso. Aqui, peça isso. E isso. E... E... Não toque isso. Usa essas coisas para esclarecer. E essa coisa para esclarecer torpedos, ok? Sim, agora... Ok, galera. A gente não pode tocar nas minas marinhas. O V muda a câmera. O botão direito do mouse mira. O botão esquerdo dispara, ok? E o Shift acelera. Galera do céu, como eu faço para tirar esse trem, galera? Nossa, galera. As minas estavam sendo atraídas na nossa direção, galera. O que ele faz? Não de corda no telegrafo. Não de sistema poli no fundo. Ou de ruas. Me dá. Isso é impressionante. Pense com esses pôrbos no A.T.L. 100. Oito deles periferam a um pouco de cinco no A.T.L. 100. Não é o caminho para ir. Acabado em uma caixa no fundo da beira. Eu acho que você deseja fazer uma máquina de matéria? Galera, presta atenção nas legendas. Eu não estou conseguindo prestar atenção nas legendas agora. Só vou conseguir prestar atenção depois, quando eu for editar e assistir o vídeo, galera. Mano do céu, a gente está tendo que controlar um barco aqui de controle remoto. E muito louco, que atira torpedos, galera. E explode as minas. Nossa, galera. Eu não sei se a gente tem um tempo para a gente estar fazendo isso. Eu sei que é muito difícil de controlar, galera. Ai, ai, ai. De mirar, então, nem se fala. Mais difícil ainda. Aquela hora a Garibota encostou nela na mina, coitado. E foi para a vala. Opa. Chegando muito perto, galera. Beleza. Estou virando um método nisso. Tem um certo limite de alcance. A gente não pode atirar de muito longe, não, galera. Boa. 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 Faltam um. Agora sim, todos se for. Isso certamente foi algo, mas eu não sei se tudo foi provado aqui. Que loucura, mano. Deixe-me apenas relatar. Isso é realmente remarcável. Isso é apenas uma demonstração da minha prudência, senhor. Eu achei que era para a gente destruir aquele barco grande ali, galera. Erro de cálculo. Erro de cálculo. Ai, ai, ai. Bati no veleiro. Beleza. Ah, os caras que estão colocando os veleiros. Vai errar. Galera, é muito difícil mirar nesse trem, mano. Beleza. E financiamento de você, claro, mas o que é que você vai encontrar? É uma oportunidade. Ninguém é estúpido o suficiente para passar isso. Não é mesmo que você não tenha assistido. Muito bom, muito bom. Agora, traga o botão aqui. Chegamos de novo. E aí, como eu disse, qualquer púl, hein? Obrigado, obrigado. O que é isso? É a coisa da vida, senhor. É incrível. Não, não, não. Incredible coisas estão em meu labo, na Dover Hill. Isso vai assustar todos vocês. Mr. Marcel, posso contar com o seu apoio? Bom, isso é muito caro. É uma morte, senhor. Galera do céu. Missão concluída. Um garoto elétrico. Agora a gente precisa esperar aparecer mais missões, galera, para a gente estar conseguindo fazê-las, ok? Como não tem disponível ainda, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar continuando as missões no próximo episódio. Porém, agora eu vou estar indo ali na delegacia do xerife, aproveitar que é aqui perto, e vou pegar esse cartaz de recompensa que está disponível aqui, galera, para a gente estar indo atrás, né, mano? Eu disse que eu não ia fazer isso nesse vídeo? Eu disse. Não sei. Talvez eu tenha conversado sozinho. Eu disse que eu ia fazer isso nesse vídeo, que eu não ia fazer. Porém, nós vamos fazer sim. Eu só espero não ser preso, né, galera? Igual a última vez que eu fui, quando eu vim aqui nessa delegacia. E aí, xerife? Xerife, não. Oficiais. Vamos estar entrando aqui, galera. Beleza. Vamos pegar aqui, galera, o cartaz de procurado, galera. Vamos pegar aqui o cartaz de recompensa, para a gente estar inspecionando, e vamos ler, ok? Procurado. Recompensa de 100 dólares. Eita, vai dar trabalho, hein, galera? Lindsay Walford. Captura vivo ou morto. Como líder dos saqueadores de Leymourne, ele é procurado pela criação de uma milícia contra o Estado. Atividades anti-americanas, assassinato e adultério. A gangue foi avistada na região da planície Mossi. Todos os pedidos de recompensa devem ser registrados e serão pagos integralmente por Lambert, Delegacia de Polícia de Saint-Denis. Ok, galera. Vamos estar guardando aqui e vamos atrás. É isso, xerife? Está tranquilo? É um bom loto, os leymourneiros. Estúpidos, não vai deixar muito bem. Em um desses dias, o governo vai se cansar de milícias privadas, você sabe? Em um desses dias, o governo vai se cansar de todos nós. Não diga-lhe que eu disse isso. Ok, galera. Vamos atrás. Localize Lindsay Walford na planície Mossi. Ok, galera. Vamos estar ainda atrás desse cara aí, desse tal desse Lindsay Walford. Eu acho que é isso mesmo, galera. E vamos tentar capturar ele. A princípio, eu vou tentar pegar com vida, né, galera? Mas se não tiver jeito, vocês estão ligados, né, mano? Que a gente vai cancelar o CPF dele, né? Pois ele pode ser capturado vivo ou morto. Beleza, galera? Essa rua aqui não me é estranha, galera. Essa rua aqui não me é estranha. Ah, galera. Acho que é isso aqui, ó. Esse prédio aqui, galera, ó. Esse prédio aqui. Antes do Arthur Morgan morrer, tinha uma mulher pedindo doação para ajudar a construir esse prédio. E eu fiz uma doação com o Arthur Morgan. E ela falou que o nome dele ia ficar registrado aqui, galera. E tem uma plaquinha aqui, ó. Vamos estar inspecionando, galera. Aqui, ó. Ok. Aqui está mostrando que é o memorial. Não sei o que tem. E deixa eu ver, galera, se eu encontro aqui o nome do Arthur Morgan. Aqui, galera, o segundo nome ali, o segundo ou terceiro nome que está mostrando é o nome do nosso querido Arthur Morgan, galera. Realmente ficou registrado aqui na plaquinha que nós ajudamos aí a construir esse prédio. Ok, galera? Aí sim, galera. Mais uma lembrança do nosso querido Arthur Morgan que era uma boa pessoa, mano. Enfim, vamos estar partindo em direção aonde se encontra o procurado, né, galera? Lá nas planícies Molsey. Certo? Porque a gente está tentando capturar ele com vida ou sem vida. Beleza? Vambora. Galera, eu creio que nós estamos chegando próximo aqui de onde se encontra o Linsen Wolfort, ok? Aqui nas planícies Molsey, ok? Agora a gente tem que localizar ele, galera. Ele é procurado vivo ou morto, mano. Eu acho que eu nunca parei nessa área aqui, galera. Eu já passei aqui. Isso eu sei. Mas parar, parar, parar para averiguar aqui, mano. Eu nunca fiz isso, não. Ok? Tem uma estrutura aqui que eu não faço ideia do que seja, ok? E tem tipo meio que uma base ali, galera. Dá só uma olhada nisso, mano. Será? Com certeza que é ali que ele está, né, galera? Coloquei até minha bandana aí já, ó. Se a gente já ficar tipo mais mascarado, ok? Eu creio que a bandana dá um ar de caçador de recompensa mesmo, de gente perigosa, ok? Esse cara está ali dentro, galera. Certeza, mano. Eles não iam colocar essa estrutura. Eita, mano! O que é aquilo ali, galera? Investigue o forte. É no forte mesmo, galera. Os caras têm um forte, mano. Olha ali. E olha o que é aquilo ali. Aquilo é uma metalhadora, galera. Daquela que atira muito, mas muitas vezes, mano. E até agora eu não vejo ninguém, galera. Vamos estar descendo aqui. Eu vou pegar minha escopeta, galera. Deixa eu pegar minha escopeta aqui, ó. Porque eu creio que ela vai me ajudar bastante, ok? A minha escopeta pump action. Vamos descer aí agora. Eita, mano. Aí eu vou apertando o botão errado para descer do dourado. Dourado, você fica quietinho aí, tá, meu querido? Vamos lá, galera. Vamos na calma. Ver o que a gente encontra aqui. Tem umas gretas aqui, ó. Dá para a gente olhar lá para dentro através dessas gretas. Não vejo ninguém. Eu estou vendo bastante dinamite, galera. Isso aí eu estou vendo aqui dentro. Bastante dinamite, mano. A escopeta é boa, mas vamos ficar com a pistola na mão também, galera. Porque pode ajudar. Tem um rio passando ali embaixo, mano. Que bonito. Galera, se tiver alguém aqui me pegar de surpresa, eu vou me assustar, tá, manos? A gente tem que investigar essa área aqui. Até a... galera, vai dar ruim, galera. Vai dar ruim, galera. Os caras vão resistir, galera. Os caras vão resistir e eu não sei ao certo quem é ele. Nossa, mano. Eu acho que... Nossa! Tomei muito tiro. Eu acho que ele é o que está naquela metralhadora lá, galera. Você fica aí. Você fica aí. Eu acho que ele é o que está naquela metralhadora. Não é não, galera. Não é ele que está na metralhadora, não. Porém, agora ele está lá perto, mano. Nossa, galera. Tomando muito tiro ali, mano. Eu tenho que tirar aquele cara da metralhadora, galera. Opa! Não avança assim não, parceiro. Não avança assim não. Não avança assim não. Não avança assim não. Vai, que... Toma! Nossa, mano. Olha isso. Pintiei aquele cara ali. Ele não quis morrer de jeito nenhum. Você parou. Está indo aonde? Deixa eu pegar aqui a minha escopeta, galera. Porque eles estão avançando. Vai, dá a cara aí. Dá a cara aí. Galera, o cara está lá em cima, galera. Eu quero tentar pegar ele com vida. Eu acho que tem alguém lá dentro daquela casa lá, galera. Eu acho que tem alguém ali dentro. Deixa eu pegar aqui a minha dinamite e vou tacar lá dentro. Será que vai cair lá? Ai, ai, ai. Apaga, apaga, apaga. Esse cara lá dentro mas não matou ninguém, não. Cadê o cara? Galera, aqui o cara da escopeta do lado daquela metralhadora está chato, hein, mano. Seu lacai, o maldito. O que é esse cara está falando? Fica aí na escopeta, aí. Fica aí na escopeta. Galera. Ai. Nossa, mano. Olha o cara aqui, galera. Está vendido pelas costas. Nossa, mano. Ai, eu tirei a arma da mão sem querer, mano. Está de sacanagem comigo, mano. Sem querer eu tirei a arma da mão. Galera, eu acho que agora só falta ele, galera. Porém, eu não sei ao certo onde ele está. Eu sei que ele está em cima. Os caras passaram aqui dentro, aqui, mano. Ele está em cima, galera. Ele está em cima. Porém, eu não sei exatamente onde. Essa escada aqui não vai dar para a gente subir lá, mano. Deixa eu tirar isso aqui da mão. Eu vou pegar meu laço. Eu quero tentar pegar ele com vida, galera. Sobe aí, sobe aí, John. Sobe aí, John. Ai, 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 ai. Calmou, galera. Ele está onde? Ele está lá do outro lado, galera. Como que eu vou pegar esse cara com vida, mano? Olha lá. Na hora que ele atirar, eu vou tentar avançar E pegar a cobertura Meu Deus do céu Galera, vai ser no laço Vai, 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 vai Nossa, errei o laço Como que esse laço não pegou? Vou morrer Lacei, nossa, tomei bastante tiro ainda, tá, galera? Tomei bastante tiro ainda É, mano, tá no sal Sobrou alguém aí, esse cara tá de sacanagem Vamos saquear ele primeiramente, galera Vamos pegar ele Mano do céu Deu trabalho, tá, galera? Ainda bem que a gente comeu aquela costela Na hora que a gente chegou Lá em Saint-Denis, beleza? E aí a nossa base de vida tava bem alta Ok? E olha isso, mano Os caras tinham metalhadura das boas aqui, galera Fica no chão aí, Olímpio Deixa eu saquear esse pessoal aqui, galera Porque é muita gente pra gente deixar pra trás assim E não saquear, mano Ali, ó, fivela de platina Apesar que a gente não tá precisando de muito dinheiro aqui no jogo, né, mano? A gente tá com mais de 20 mil dólares Ô, Dourado, chega aí, Dourado Parece que tem uma arma aqui, galera Eu vou tá inspecionando esse local aqui Pra ver o que que eu encontro, mano Mas aparentemente tem uma arma aqui Chega aí, Dourado Chega aí, chega aí Na verdade, você não vai ficar no conforto do cavalo, não Você vai ficar no chão aqui por enquanto Dourado Toma conta dele aí pra mim Por gentileza Beleza, Dourado Vamos deixar o Dourado tomando conta dele aí, galera Vamos saquear esses caras aqui Porém, deixa eu olhar aqui primeiro O que que tem aqui, galera? Parece que tem uma arma diferente aqui, galera Aonde? Deixa eu ver, mano Tá mostrando no mini mapa Não sei se vocês conseguem ver Rifle de ferrolho usado Será que é isso? Não é possível Esse rifle de ferrolho usado Tá aqui fora, mano É isso mesmo, galera Não, galera, eu não sei, mano Eu não sei, galera Eu não sei Vamos saquear esses caras aqui, ok Tá indicando que, tipo, tá pra baixo Será que tem, tipo, uma passagem subterrânea Tipo um túnel aqui Que leva a gente pra debaixo desse lugar Aqui onde nós estamos Tipo Um andar abaixo da terra Igual aquele lá dos Deolobos Não é possível, mano Não é possível, não é possível, não é possível Parece ter alguma arma aqui, galera Eu vou procurar Eu vou saquear esse povo aqui primeiro E vou procurar, beleza? Galera, eu achei a passagem, galera Tá bem aqui, manos, ó Olha aqui Opa, tem um negócio aqui pra gente pegar Vamos examinar isso aqui Beleza? Vamos tá pegando isso aqui, ó Beleza Eu não vou ler isso agora, não, galera Vamos guardar Carta Fauna da América 8 Ok Vamos descer, galera É bem aqui, galera, ó A parte de baixo Eu não tava achando, galera Tava escondido ali atrás Deixa eu pegar aqui meu lampião Que aqui embaixo tá escuro, galera Aqui embaixo tá escuro Enquanto isso O cara tá amarrado lá em cima O dourado que tá tomando conta dele, galera Olha isso, mano Tem um baú aqui, galera Vamos escolher esse baú O que é que tem aqui? Tem uma pepita de ouro Eu não consigo pegar a pepita de ouro? Eu consigo pegar a carta Mas eu não consigo pegar a pepita de ouro, galera Será que eu já tenho muita coisa aqui, mano? Oxi Eu vou tá fechando esse baú E depois eu vou voltar aqui Pra me pegar essa pepita de ouro, tá, galera? Depois eu volto, mano Talvez seja em off Mas depois eu pego essa pepita de ouro aqui Olha aqui, galera Faca da guerra civil É essa arma que tá aqui embaixo, galera Com o pendio atualizado Faca da guerra civil Olha isso, galera Podia eu enfiar ela no bucho dele lá, né, galera? Munição eu vou pegar Galera, tá chovendo, mano Pelo jeito, pelo barulho aqui no jogo Começou a chover E o cara tá lá em cima lá, coitado Amarrado Eu espero que o Dourado continue tomando conta dele, galera Dourado é meu companheiro aqui Nas caçadas de recompensa, beleza? Vamos pegar a munição aqui, galera Ultimamente a gente tem gastado bastante munição Não de rifle, né? Porque agora a gente pegou de rifle Mas a gente tem gastado bastante munição de pistola E de escopeta Ok, galera? Só nesse vídeo aqui mesmo, mano O que foi de munição embora nesses tiroteios aí Não tá escrito, galera Beleza Vamos tá pegando aqui, ó Valeu pela faca, hein, parceiro Vamos tá pegando ele, galera Vamos pegar ele Colocar aqui no lombo do Dourado E vamos levar ele Vontade de enfiar essa faca no bucho dele, tá, galera? Vamos colocar ele aqui Diz ele que não vai, não, galera Não vai, não Eu que vou Eu que vou te levar, meu parceiro Eu queria ir pro outro lado Mas o Dourado quis vir pra cá Ok? Então tá bom Ele não caindo comigo Igual ele gosta de fazer Tá melhor ainda, galera Calmou Beleza Agora é só a gente partir pra Sindenis, galera Eu vou tá indo levar esse cara pra lá Beleza Eu espero Que a gente não tenha Nenhum problema Ok? No meio da estrada aí Com alguém tentando Resgatar esse mediante E eu tô escambarulho de cavalos Tem dois Galera Tem outros caçadores de recompensa, galera Vindo querendo pegar o Lynx aí de mim, galera Olha isso, galera Tô tentando fugir deles Beleza Tô tentando fugir deles Pra evitar problemas maiores Esses caras vão se dar muito mal, mano Esses caras vão se dar muito mal Deixa eu pegar uma outra arma aqui, galera Daqui é a minha lanqueça de repetição Vamos pegar ela com munição expressa Eu não sei se ela tá limpa, galera Acho que ela tá suja Toma Toma Cadê mais? Cadê mais? Toma Toma Aquilo ali foi tudo em um só, galera Esse monte de tiros aí foi em um cara só E você? E você? E você? Toma Vai querer mais? Vai querer mais? Você tá vivo ainda? Calma então Me dá aqui a minha escopita Agora vai ser de escopita Vai estragar o velório Você ainda tá vivo? Ô, morreu, tadinho Morreu, galera Morreu, morreu Coitado Morreu, galera Na hora que eu tava falando Que eu esperava que a gente, tipo Não tivesse nenhum problema Pra estar levando esse cara Aparece o resgate dele aí, né, galera Enfim Cala a boca, parceiro Beleza, galera Calamos a boca dele Ok Agora sim Eu espero que não venha mais ninguém Pra resgatar ele Beleza E vamos acelerar em direção A delegacia de polícia Daqui de Saint-Denis Já chegamos aqui em Saint-Denis Beleza, galera E até então Não teve mais nenhum problema Ok Eu espero que continue assim, ó Tamo bem próximo aqui da delegacia Deixa eu até virar aqui de uma vez Calma aí, minha senhora E eu espero que agora Não seja preso, galera Vamos amarrar o nosso cavalinho E vamos pegar ele aqui, galera Ele falou que espera Que o povo da noite Pegue a gente, galera Eu sei que tem um pessoal doido Que ataca de noite Aqui no Red Dead mesmo, tá Se vocês quiserem Eu posso ir atrás desse povo aí, galera Eu tô querendo ir atrás Das gangues, galera Vocês viram que a gente Atacou quase todos Os acampamentos Dos Del Lobos, né Pois é Tem mais gangues aqui No GTA No GTA 5, ó No Red Dead Beleza E se vocês quiserem Eu vou estar ainda atrás Dos acampamentos deles Atrás deles Xerife Cheguei com o seu prisioneiro Aqui, xerife Ó, tá na mão Vamos deixar ele confortável Numa cela dessa daqui, galera Comportável, xerife Do jeito que o senhor pediu E cadê o meu? Vamos pegar, galera 100 dólares Valeu, xerife Valeu, xerife Beleza, xerife Depois eu volto então Ok, galera O xerife disse Que depois vai ter Mais cartaz de recompensa Pra gente estar pegando Onde eu tô indo? Aqui não é a porta A porta é aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Enfim, galera Galera, no próximo episódio A gente vai estar continuando aí As missões do... Como é que é o nome do cara? Mark Dradik? Esqueci o nome daquele cara lá Da missão Um garoto elétrico Da missão que a gente fez Beleza? No próximo episódio A gente vai estar dando continuidade Nas missões dele Beleza? Foi bem aqui nesse lado Que nós fizemos a missão dele Ok, galera? E é isso Se vocês tiverem gostado desse vídeo Deixa o like, mano Se inscreve aqui no canal Caso você esteja chegando agora Você é muito bem-vindo aqui Beleza? E ative as notificações Para sempre que saem vídeos novos Você não perder Beleza? 75% das pessoas que assistem o canal Ainda não são inscritas Galera Não percam tempo, mano Se inscrevam aí E ative as notificações Porque vem muito mais vídeo legal por aí Beleza, galera? Mas é isso, mano Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos que assistiram Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Peace 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 Se inscreva no canal.